Essa aí é a rua da loja Hoje de manhã o carro entrou, ficou aí no Tino em Túlio A chuva de ontem à noite Hoje, sexta-feira de carnaval É do lado do Pão de Açúcar, da entrada lateral do Pão de Açúcar, da João XXIII E ninguém providencia a tal da galeria Se tivesse a galeria, isso aí não aconteceria, não Vamos ver se é ano político, alguém faz alguma coisa agora Coitado do dono do carro Olha o espacelamento do Pão de Açúcar A água está vindo até aqui Olha lá